Faz, 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 faz carinho do, faz carinho do, faz carinho do, faz carinho do. Olha, esse daqui dispensa comentários. Carlos Villela quase já faz parte do patrimônio da TV Vitoriosa. Já são mais de 20 anos, né Carlinhos? Melhor do que fazer parte do patrimônio que é a TV Vitoriosa, é saber que a TV Vitoriosa faz parte do patrimônio maior que essa cidade tem, que é o povo. É a TV que está mais perto do povo, que fala a língua do povo, que entende o povo, que escuta o povo. Então isso é pra mim mais do que importante, do que fazer parte da emissora, é fazer parte dessa família que se chama TV Vitoriosa. Carlos Villela que é o dono da bola na TV Vitoriosa, entende tudo de futebol, manda bem também outras áreas, política, educação, cultura. Carlinhos, é com grande satisfação que a gente recebe hoje aqui os nossos convidados, agências, clientes, que confiam no trabalho da TV Vitoriosa. É, e esse pessoal é aquele que sabe fazer a junção, né, da linguagem da Vitoriosa com aquilo que o nosso telespectador, que os nossos parceiros precisam pra estarem em evidência. Então essa galera que está aqui, ela entende tudo quando o assunto é comunicação. Elismário Moraes, da agência Poli, um dos grandes parceiros da TV Vitoriosa, trabalhar com a TV Vitoriosa, Elismário, tem um tchan especial, não tem não? Com certeza, e principalmente os nossos clientes acreditam na Vitoriosa, e isso é muito importante pra gente, né, porque a gente pode contar com a parceria da Vitoriosa e os resultados dos nossos clientes. Agora um recado pro Carlos Vilela e pro Vander Tomaz. Cartão vermelho pra vocês dois, porque agora quem entende tudo de futebol é a Maria da ANVAP. Maria, obrigada pela participação, é um prazer te receber aqui. Pra nós é um prazer, a TV Vitoriosa sempre foi parceira da ANVAP, né, e principalmente na questão aí da divulgação da nossa Copa, a gente tá sempre acompanhando vocês, e assim, pra nós sempre é notícia, a ANVAP tá na TV. Edivaldo Samorano, gerente comercial da TV Vitoriosa, prospectando já bons negócios na tarde de hoje? Com certeza, já tem contato, os negócios andando. O Júlio tá aí, né, agosto também, segundo semestre promete. Vó, 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 Vó E aí